Vamos pro intervalo com o Mardonho! Não tem problema se ela não me ama Ou se finge que não me quer Não acredito que ela fala a verdade Quando me rejeita Quando eu estou em algum lugar Ela nota minha presença Ela muda de comportamento Dá pra perceber É difícil de entender O coração de uma pessoa Muitas vezes quer